É ou não é uma das obras de artesanato mais lindas dos últimos tempos? Gente, olha que coisa mais maravilhosa que é este banquinho. Olha isso. É de uma paixão inexplicável. Isso é linda, pessoal. Olha isso. Olha. Que lindo. Né? Mas hoje é dia de quê? Pitacos! Eu aqui no chão para te mostrar o banquinho. E hoje é dia de pitacos que a gente vai começar. Que é o dia que a gente vem dando opinião na sua casa. Pitaco, pitaco mesmo. Daquele dia onde a gente vê ao vivo, diante dos nossos olhos, a casa da pessoa se transformar e a gente ajudar. E a grande maioria das vezes nada de gastar. Ou seja, como que você consegue mudar a sua casa da melhor forma que você pode com as coisas que você tem, com a nossa ajuda ao vivo. Então eu quero saber quem é que está disposto. Mas antes da gente fazer o pitacos, eu quero colocar as regras pitaquenses para vocês. Regras pitaquenses é o nosso novo tema. A regra é o seguinte. Você não pode me pedir para fazer aí. Não pode. Ah, eu quero, eu quero se tiver que destruir parede, quebrar coisas. Tipo, essas coisas não é o momento agora. Mas se você também precisa estar disposta a arrastar o sofá, a mesa, carregar a planta, pregar a coisa na parede. Então a gente tem uma hora. Eu entrei cinco minutos antes aqui para poder dar um arrego. Porque a gente agora tem essas regras pitaquenses que são super importantes. Você vai me chamar coisas que são possíveis de serem feitas agora. Ou seja, nada de obra agora. Você tem que estar super disposta a arrastar as coisas, carregar e transformar diante dos nossos olhos agora. E tudo tem que acontecer até as dez horas da manhã em ponto. Ou seja, a gente vai ter uma hora. Se tiver faltando assim minutos e a gente não tiver conseguido, a gente desliga o pitaco. E é isso. Ela tem que acontecer em uma hora. Então, antes de eu começar a chamar quem vai ser a pessoa, você já prepara. Ah, e tem mais uma regra pitaquense. Anota aí. Não pode falar, eu, 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 eu quero. Que eu não vou chamar essa pessoa. Tem que ter uma coisa que a gente chama de uma defesa rápida. Tipo assim, eu quero o pitaco por causa disso. Eu quero transformar assim. Eu não sei o que, não sei o que. Tem que ter um atrativo. Não pode ser uma coisa só assim eu. Porque eu não vou chamar. Tem que ser, eu quero saber o que é. Uma sala, um quarto. Quero transformar. Então já pensa aí como que você vai falar que eu vou colocar agora o nosso sininho pra te acordar. E hoje nós vamos pitacar juntos. Um, dois e... Acorda o poder criativo dessa galera que tá pronta pra se transformar. E também com a ajuda da sua própria casa que te coloca em estado de harmonia com você mesmo no lugar que você habita. Anota essa que foi boa essa frase, hein. Depois eu vou escutar pra poder falar de novo. Então eu quero saber agora. Vai começar esse momento. Vamos lá. Um, dois e... Vamos lá. Todo mundo. Por que você quer pitaco? Cala lá. Pode chamar que eu vou chamar na surpresa. Quem quer pitaco e por quê? E aonde? Vamos lá. Ai meu Deus. O que tá escrito aqui? Fico pensando como minha janela se sente quando ela se abre pela manhã pela paisagem do silêncio do pensamento. Que lindo, gente. Vamos, gente. Quem quer pitaco? Quem quer transformar a casa? É agora, esse momento. Eu quero transformar a minha sala para ficar bem mais agradável. Kaique Magalhães. Você ganhou aqui a nossa... Prepare esses músculos, hein, meu filho. Que você começar a carregar os trens. Cadê o Kaique Magalhães? Cadê? Kaique. Oi, mas você tá fazendo o carro? Não acredito. Vou ter que voltar até pra casa. Você quer transformar o carro? Hã? Tô do lado de casa. Falei, vou tentar que eu volto pra casa. Não tem problema. Gente do céu. Quanto tempo você leva pra chegar lá? Enquanto isso, nós vamos... Cinco minutos já tô em casa. Hã? Cinco minutos, tô em casa. Gente do céu. Vamos aqui. Ó, Kaique, eu não vou te usar pra detonar aqui agora, não. Mas eu vou falar. Galera, vocês só me chamam quando vocês estiverem prontos, hein? Kaique, cinco minutos, você tá em casa. Em cinco minutos eu vou dar um recado aqui. É Kaique de quem que você chama? Se não, depois eu esqueço aqui. Kaique Magalhães. Com K, né? Isso. Kaique Magalhães. Olha aqui, você vai pra sua casa, você prepara, arregaça essa manga, e eu quero ver se é Pitaco de verdade, hein? Pode deixar. Pitaco de verdade, Kaique. Então tá. Então tá. Até já. Vou deixar um recado pra todo mundo aqui. Valeu. Vai lá, Kaique. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo, gente? Gente, regras pitaquenses precisam ser seguidas. Mas o Kaique me chamou de dentro de um carro, mas beleza, porque ele falou, estou há poucos minutos na minha casa e vou lá. Então eu vou aproveitar que vocês todos estão aqui pra dar um recado e dar uma novidade. Ô, gente, se vocês já me conhecem, vocês já viram que a pessoa é doida varrida. O que que acontece? Eu criei um negócio ontem, eu tava até falando ontem com a Terui sobre isso, e aí eu peguei e comecei a criar um negócio, e aí ao invés da pessoa criar, e aí ela vai lá e pensa e testa e faz o escambau antes de falar pra todo mundo, não. Ela já quer falar agora. Então eu quero falar pra vocês agora, porque eu sou desses, tá? Vocês querem saber alguma coisa que eu ainda tô fazendo e vocês vão me ajudar a fazer em tempo real? Porque é uma ideia que eu estou querendo desenvolver. Presta atenção, nós estamos aqui em 381 pessoas. Ah, não, baixou pra 376. Então eu espero que pelo menos 300 pessoas façam essa ação agora, tá? Vamos lá. O que que aconteceu? Ontem eu tava pensando numa coisa que eu falei, ai meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, não, eu tô fazendo pitacos terça e quinta, tá gente? Aí eu peguei e pensei o seguinte, já tem tempos que eu já venho falando com vocês aqui que eu fico cismado de que a galera que me segue no canal do YouTube Life by Luffy a galera gosta muito de ver as questões de decoração, né? A gente ama ver as casas, decoração a gente ama, a gente é desse. Mas aí, quem aí conhece que eu tenho o Espiral de Mudanças e que eu tenho o Café com Luffy? Que eu faço o Café com Luffy todo dia de manhã, você sabe? Vocês conhecem que eu tenho o Café com Luffy de manhã? Pois é. Aí eu tive uma ideia, que na verdade eu já tive essa ideia há mais tempo. Olha o que que eu vou contar pra vocês, hein? Que eu já tive essa ideia há mais tempo, que eu falei assim, ai meu Deus, será que eu não devia fazer uma história separada? Ai, mas como é que você vai saber, gente? Como é que você vai entrar agora? Eu não sei se eu tenho um link ainda pra mandar pra vocês, gente, agora. Como é que eu faço? Porque se eu colocar um link aqui no... Como é que fala? Não dá pra clicar, né? Se eu botar um link aqui. Porque ele ainda tá com código. Ai, gente, que saco. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra... Deixa eu ver se eu procurar aqui. Só um pouquinho, tá? Eu vou ver como é que eu faço aqui, porque agora a coisa é tão nova que eu não sei ainda como é que eu vou fazer pra eu contar pra vocês. Segura aí que eu vou contar. Espera aí, tá aí. Só um pouquinho. Ai, gente. Pior que eu não tenho como... Eu não tenho como colocar pra vocês o... Eu não tenho como colocar o link, porque ainda não tem o nome. Ai, gente. Como é que faz? Eu acho que eu vou ter que contar pra vocês depois nos stories, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Depois vocês ficam atentos aí nos stories, que eu vou colocar nos stories... Ah, colocar na bio? Tá, então, peraí. Fixa ele, Lufo. Mas aí é um código, sabe? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o código aqui, então. Peraí. Porque senão, sabe o que acontece? Como ainda é justamente... Ainda não dá pra ser esse coisa. Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Ai, não dá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar, então, no... Como a coisa falou. Vou botar na... Na... No... Na bio? Agora. Segura aí que eu vou botar na bio. Segura que essa novidade vai valer a pena. Eu... Olha pra você ver. Ela é tão nova. Ela é tão nova. Que nem tinha jeito de eu falar pra vocês. Eu já tô falando. Eu sou muito doido, gente. O que que é isso? Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar agora, lá na bio. Se prepara aí pra minha bio. Mas aí eu vou contar antes, tá? Mesmo que eu diminuir, ele não vai ficar tão bom, senão... Ó. Editar. Minha coisa. Brunanã. Ó. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu vou fazer isso aqui. Depois eu mudo. Ok. Ok. Um momento de dar, submet. Ok. O negócio é o seguinte, gente. A novidade que eu estou contando para vocês agora é que eu estou criando um canal no YouTube diferente, isso. É um canal no YouTube diferente, só para o Café com Luffy e a Espiral de Mudanças. Olha isso. Pode correr agora lá no meu... Se vocês falam assim, eu fui uma das primeiras pessoas que entrei. Não sei o que... Entra na minha bio que você vai ver um link gigante. E olha o canal que eu estou colocando aqui, ó. Esse é um novo canal que eu vou ter só para o Café com Luffy. Ó. Por enquanto está com dois inscritos, porque eu acabei de colocar... Eu acabei de... Eu disse de ontem. Então agora eu vou começar... Vai ser esse canal aqui. Por favor, corram lá agora. Não tem mais nada, ó. Aqui não vai ter casa, não vai ter nada. Então eu vou poder mandar notificação para vocês, sem o povo das casas encher o saco. Eu vou poder falar de todas as coisas que a gente gosta. Nossa, eu vou fazer lives lá para vocês. Então, por favor, entrem agora. Ó, quero saber. Já estão sete inscritos aqui. Vamos lá, gente. Eu quero chegar a 400 trilhões de seguidores aqui. Vai lá, gente. Que eu quero ver quantas pessoas que a gente consegue chegar. Dez. É só vocês irem no meu Live by Luffy aqui, ó. Eu botei o link aqui embaixo para vocês. Aqui está assim, gigantão. Mas depois eu vou tirar daqui, tá? Mas coloca ele lá, que é para a gente poder ter esse canal. Porque agora é o seguinte. Quem quer ver coisas do Café com Luffy, eu não vou mais ficar na dúvida se a pessoa está afim, se não está afim. Entendeu? Então corre lá, gente. Eu estou achando meio devagar aí. O que vocês estão demorando para entrar? Nós estamos com 360 pessoas e só tem 20 aqui. Não vale. Quem é que gosta de assistir Café com Luffy e já começa então a entrar aqui, por favor. Rapidinho. Todo mundo. Antes que a gente entre... Chame o Kaique. Não sei se o Kaique já chegou. Corre lá. Então a gente vai ter isso daqui. E uma outra coisa também que eu vou falar para vocês, que é muito legal, é que eu vou ativar... Ativar não. Eu já tenho ele aqui, tá? Espera aí. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi o meu primeiro Instagram da minha vida, ó. Que era só Luffy, tá vendo? Eu sempre coloquei mais coisas de viagem. Nunca coloquei, assim, muitas coisas de casa e tal. Eram mais coisas de viagem, tá vendo? Agora, o... O... É... O Luffy, eu vou estar falando mais das coisas do Café com Luffy e da Espiral. Então, é... Life by Luffy, eu vou falar mais das casas. E o Luffy, eu vou falar mais da Espiral. E aí, pronto. A gente não vai ter mais essa história de eu ficar com receio de falar, de mandar para vocês notificação. Entendeu? Então, eu vou contar só aí mais um pouquinho para vocês irem lá antes de eu chamar o Kaique. Todo mundo, bora lá para nós. Ó, entra lá, por favor, para vocês serem as pessoas que vão ser as primeiras pessoas que vão ser as nossas seguidoras do novo canal, onde eu vou poder falar com vocês mais abertamente sobre o Café com Luffy. Falando nisso, então, agora, eu quero chamar o nosso Kaique. Kaique, me dá oi aqui de novo. Olha que legal. Já me inscrevi, assisto você todos os dias com a minha mãe. Agora, até que o meu marido começou a assistir. Que legal. Então, agora vai ser isso. Vocês vão comigo assistir as casas todo domingo, todos os dias que eu botar a casa, que vai ser sempre. E também, quem quiser lá o Café com Luffy, vai se ligar, porque a gente vai fazer. O Kaique voltou para casa. Esse é dos nossos, hein? Vamos começar o nosso pitaco. Temos 53 minutos faltando. Olá. Kaique, que legal que você voltou para casa. Que bom. Agora estou em casa. Que cidade que você está? Eu estou de Brasília, Asa Norte. Engraçado, né? Só porque eu vi pela janela do seu carro, achei que era Brasília. Brasília. Estou no plano piloto. Ai, que legal. E aí, qual é o problema? Que a gente tem só até as 10 horas, ou seja, 53 minutos para resolver a sua casa. Luffy, na verdade, minha casa... Assim, eu moro numa kitnet na Asa Norte, que é aquelas kits de estúdio, que é totalmente aberta. Então, desde que eu mudei para cá, eu já vi uma inspiração totalmente no seu programa. Já entrei em contato contigo várias vezes. Porque tudo aqui em casa sou eu que faço. Eu que meto a mão, eu que procuro ideias totalmente diferentes e alucinadas para tentar dar uma repaginada e tentar dividir o melhor possível o meu ambiente. Então, assim, como aquele dom do Luffy, queria mostrar a minha sala e pedir aquele velho e bom pitaco, né? Mas você está precisando de pitaco. Você não está querendo só me mostrar porque ela já é bonita, não, né, Kaique? Não, não. Quero pitaco porque, assim, eu gosto dela, mas eu acho que tem alguma coisinha que eu possa dar uma arrumada. Até porque eu também não tenho muito móveis. Então, queria alguma forma de... ou a mesa mudar de lugar. Porque direto eu me dar doido e eu mudo... rodo tudo aqui de lugar. Acho chique. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho... Gente, só para poder dar um recado aqui. Não, gente, eu não mudei de canal. Não faz a louca. Pelo amor de Deus. É que eu falo de casas e falo café com Luffy. Eu vou ter um outro canal para eu ficar concentrando meu café com Luffy para a galera que gosta só de ver casa e não gosta de ver assuntos positivos não fique chateado porque eu fico metendo esses assuntos no meio. Então, não tem não. É os dois. Kaique, vira para mim aí. Eu vou tirar um pouco os comentários aqui agora. E aí... Eu vou agora... Vamos conhecer a casa de Kaique. Olha que gracinha aquele canto ali, Kaique. Eu tenho basicamente um puff, uma poltrona, que essa poltrona veio do meu avô. Que legal. Um baúzinho e a minha mesa de estudos. Então, minha sala se compõe a isso daqui. Você trabalha com o quê, Kaique? Eu estou vendo um capacete ali de obra. Eu sou engenheiro civil e design de interior. Que legal. Uai, gente. Você é design de interior? Olha aí. Vamos ver mais da casa. Então, essa daqui é a minha sala. Só que, como eu te falei, a minha kit é estúdio, né? Então, ela é totalmente aberta. Cadê sua cama? Minha cama é essa daqui. Olha, você dorme com a Liga da Justiça. Exato. Uuuuh. Ô, gente. É só eu ou ele não está precisando de pitaco nenhum? Deixa eu ver mais agora. Você vai ter que achar o pitaco aí, meu filho. Nem que os pagos... Essa parte da sala aqui que eu fico mudando sempre. Então, o que puder me ajudar nessa sala, para mim, seria perfeito. Aí, o restante é pequenininho. Que é a cozinha, banheiro e a entrada. Mas você deixou a porta aberta? É, porque eu sou sozinho nesse andar, então, nem tem problema. Aham. Olha, ele colocou o... Olha, Kaique, eu vou falar um negócio para você. Eu vou aproveitar esses últimos 50 minutos que a gente tem para achar alguém que tem problema. Porque você não tem problema e eu acho sacanagem. Porque daí tem alguém que está precisando. Eu mudaria esse tapete que ele está virado a... Eu queria chegar e ver a base do... do... Como é que fala? Das plantas virado para cá. Troca para você ver. Vira ele, a posição dele. Parece que ele está de cabeça para baixo para quem chega. Vamos lá. Entendeu? Ele estava virado. Isso é, na verdade, um elogio para você. Significa que a sua casa está ótima, que está boa. É só que eu gostaria mesmo que alguém tivesse um problemão mesmo, sabe? Mas você é craque. Você arrasou. Sua casa está linda. Arrasou. Então, assim, eu acho que não é um assunto para a gente ter pitacos, não. Porque você está tudo bem. Ah, sim? Não, é. Assim até ficou melhor, tá? Parece que eu vi melhor a sala. Mas eu tinha pensado ele ficar na mesma posição que ele estava. Você só virava ele 180 graus. Mas deixa eu te falar. Deixa eu ver o resto da casa. porque realmente eu acho que você está bem. Você está curtindo o caso. Está ótimo. Está arrumado. É bem pequenininho. Aqui é o quarto. Eu divido com esse móvel aqui. Eu fiz a divisão com o móvel, que é boa. Ou seja, é as coisas que eu já ia falar mesmo. Eu não vou perder tempo mais aqui, não. Porque como eu só tenho uma hora, eu só vou, então, te elogiar. Está linda a sua casa. Eu acho que ficaram boas dicas para a gente aí de espaço pequeno. Vira lá, faz favor. E você vê que ele colocou cama, ele usou um móvel para dividir, gente, a história, mas é um móvel baixo. Porque tem muita gente que coloca estante até em cima. Quando você coloca estante até em cima, você tem uma quebra visual que diminui o seu espaço. Mas quando você coloca um balcão baixo, ele não quebra a linha de visão, então ele aumenta o espaço. Então isso foi muito legal que você fez. Gostei também que você usou um verde, que foi um verde-limão aí, parece? Não sei. Mas ele ficou bem forte, assim, e deu um destaque de estrutura. Esse móvel, na verdade, foi uma invenção que eu peguei do seu canal, Luf. Que ele é aqueles armários de vestiário. Ah, é? Ele é de ferro? É, eu só tirei as duas portinhas de um lado e virei ele. Ah, eu vi aqueles meninos, né? Aqueles meninos que mostraram isso, que eles fizeram isso. É verdade. Ô, Kaique, está lindo. Deixa eu ver sua cozinha. Cozinha, ela é bem pequenininha. Mas está ótimo. Eu acho que você podia, agora, esse apartamento é seu ou alugado? Não, é alugado. Porque se não fosse, eu podia pintar essa cozinha, ficar linda, né? Nossa, é a minha maior vontade de fazer isso, mas o dono não deixa. Mas está tudo certo. Deixa eu ver essa cozinha aí, deixa eu ver se tem pitaco dentro dela, porque daí eu invento o pitaco, pessoal. Aqui é... Gente, olha o fogão dele, fica suspenso, só numa coisa. É, eu botei numa mão francesa. Aham. Peguei uma pedrinha e fiz esse armarizinho aqui também com cano, PVC. Entendi. Que serve de apoio. O que é aqui do lado, dessa mesinha de madeira? A máquina. A máquina de lavar e a pia. Ali tem o tanque. E isso fica de frente para a sala? Isso. Deixa eu ver mais de longe. E o varal? Deixa eu ver esse trem aí. O varal está praticamente na sala. E na verdade, você fica na sua casa, está de cara com o varal. É, esse aqui na verdade, eu só coloco quando... Quando tem bastante roupa, né? Mas normalmente eu te deixo sem e uso só o de teto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai ali para mim naquele fogão. Deixa eu ver um jeito aqui, fogão ali. Quando você chegou, já estava esse fogão pendurado aí? Não, não. Esse aqui eu coloquei. Foi um dos lugares mais... Melhor acesso que eu tive para colocar ele. por causa do botijão que eu deixo ele ali no cantinho. Dá uma volta. Deixa eu ver aqui embaixo dessa cozinha. Aqui, como ele não tem muita profundidade, eu botei só essas duas prateleiras que eu tinha aqui em casa. E aí eu coloquei... Eu não sei não, hein? Para ter acesso. Deixa eu ver sua máquina de lavar de novo. Ela é de cima, né? É, ela é alta. Aí toda a tubulação ela já fica atrás dela. Por isso que também foi um dos lugares que eu não pude mexer muito. Que pena, né? Porque me deu uma vontade de mudar essa cozinha, menino. É que aqui eu fiquei... A cozinha também é um dos pontos que um pouco me incomoda por não ter armário, né? Então, assim, o aspecto que dá mesmo que eu tento arrumar o máximo que sempre está bagunçado. Certo. Não, porque você sabe o que dá vontade de fazer? Eu não gosto do fogão apertado ali para a pia, tá vendo? Que ele está empatindo a altura da pia. Então, assim, eu fiquei com uma vontade e outra coisa. Entra, vai lá na porta do seu apartamento e entra no apartamento para você ver. Ó, aí agora vira para lá. Não dá, né? Para você ter esse varal ali. Então, a gente tinha que resolver esse negócio desse varal. o que eu... Ah, você tem cortina ali. Tenho. Então, esse espaço ali, ele é um espaço importante. Vamos tentar resolver isso aí? Chega lá, naquele varal lá. O negócio é o seguinte. A primeira coisa que eu tinha que fazer para mim é tirar esse varal daí. Primeiro, porque já é de madeira aí, no caso, ele não é feito para ir. Aham. Esse varal... Deixa eu ver sua cozinha de novo. Deixa eu ver sua cozinha de novo. a máquina, ela só pode ficar aí. É, por causa da tubulação dela, Lúcia. Toda a tubulação já fica atrás dela. Tá, e deixa eu ver esse armarinho de madeira que está aí do lado com essa airfryer, com essas coisas. Tá. É bonito essa mesa, né? Então, isso daqui eu fiz com cano PVC e pinos. Eu sobrou alguns canos. Eu achei que era ferro. Ficou ótimo isso. Não, tanto... E deixa eu te falar, lá do lado da geladeira... Mas aqui eu fiz com cano PVC. Olha, então você viu no meu canal também, né? O Jeff mostrou. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem tomada ali onde está aquele varal? Tem um só, essa que liga a geladeira. Que poderia... Mas tem um T aí, não tem? Tem, tem. Mas será que pode ligar a geladeira e o micro-ondas junto? Sim. Você que pode, não corre? É tanto que antes de eu fazer esse envelopamento na geladeira, o micro-ondas ficava em cima dela. Tá. Então deixa eu te fazer uma... Vira lá de novo pra mim, faz favor. Se a gente conseguisse... A máquina, ela não muda pra nenhum lugar, nem pro lado. Um pouquinho pra cá, eu consigo trazer ela. Mas ela não encosta no fogão. Eu acho que encosta, Luffy. Uma vez eu levei ela um pouco pro lado, mas eu acho que ela vai sim. Será? Porque eu fiquei com vontade de pegar esse armário do micro-ondas com essa coisa, porque ele é um armário bonito. Ele poderia estar onde está o varal. Certo. Vamos tentar? Você tem a manha? Vamos sim. Deixa eu só virar a câmera que eu vou fazer. Bota a câmera aí encostada em algum lugar e virada pra você. Isso. Vira o máximo que puder pra ele ficar em pé. A ideia é a seguinte, gente. Quando você chega na sua casa, você não pode dar de cara que aqui é varal. Aí o que você faz? Você tem que esconder esse varal atrás da cozinha. Até porque, senão ele está deitado na cama olhando pro varal, ele está na sala vendo o varal. Não rola. Então, se de repente ele colocar aquele móvel ali, a gente pode tentar. Deixa eu ligar os comentários pra vocês acharem. Vai escrevendo aí pra mim, gente. Vocês estão vendo que ele estava achando que o problema dele era a sala e o problema era a cozinha? Eu sabia que tinha um pitaco nessa casa desse Kaique. Né, Kaique? Eu não sei. Sempre bom pitaco. Aqui, você é muito legal, viu? Obrigado por fazer parte dessa turma nossa aqui. O que vocês estão achando, gente? O que vocês acham? Eu fiquei a ideia de a gente pegar aquela mesa que é muito bonita, de preto, com madeira, do lado da geladeira que vai ficar legal e a gente coloca essa história de apoio pra mesa. Porque na hora que ele está comendo na mesa, ele pode mexer no micro-ondas, na airfryer, entendeu? Ele pode fazer esses negócios, né? Então, ele ficaria legal ali. Vocês estão gostando da ideia? Vai dando pitaco aí que eu quero saber o pitaco do Cias. E se colocaram o fogão do lado da máquina? Então, eu fiquei tentando tirar aquele fogão dali, sabe? Estava pensando em fazer isso. Mas, ele teria que daí fazer alguma coisa de pegar... Como é que fala? Fazer obra. E o nosso caso aqui é sem obra. Então, deixa só... Peraí, gente. Acho que o micro-ondas fica melhor em cima da geladeira e ele pode usar a mesinha como outras coisas. Você falou que antes ele era em cima da geladeira, né, Kaique? Isso. Antes ele ficava em cima da geladeira. E você tirou... Vai lá. Vou tirar os comentários aqui e vira lá pra gente ver. Deixa eu só tirar o varal aqui. Depois eu coloco ele lá. O varal é muito importante que nós vamos dar um jeito. A minha questão é que esse varal é o seguinte. Você usa ele direto... Ah, gente, por favor, né? É outra coisa. O negócio é o seguinte. Você tinha ele... Tá tudo bem aí. Agora é o seguinte. Esse varal encaixa nesse buraco aí? Vou tentar. Agora a gente podia trocar esse varal. Vou te dar um toque que eu vou... Vai aí. Bota aí esse varal ali que eu já vou pensar. Vai lá, gente, que nós vamos dar um jeito nessa cozinha aí. Ó, então ele tinha um varal que tava no meio da sala. A gente tá tentando tirar o varal do meio da sala e trazer as coisas mais bonitinhas. Aí ele tem uma mesa que é de madeira com ferro, que não é ferro, é PVC. Ai, meu Deus do céu. Calma que não gostei ainda não, mas eu vou dar um jeito. Deixa eu ver a mesinha primeiro. Ó, isso ficou bem melhor. Você concorda comigo? Sim. Com certeza. Você concorda? Tá. Então agora deixa eu ver sua cozinha que nós vamos dar um jeito nesse varal aí. Na verdade, Lufo, esse varal, eu só abro ele esporadicamente quando eu lavo muita roupa. Mas normalmente ele fica fechadinho e escondido. bota pra cima do seu tanque aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Menino, mas você tem varal demais nessa casa? Você precisa de tanto varal assim? É porque esse daqui é bem pequenininho. Aí não cabe tudo. Então, mas você sabia que o meu também são dois desse daí? Desse daqui? Você sabia? É. Aqui em casa eu tenho dois. Eu só não vou mostrar se tiver cueca pendurada, senão eu vou mostrar pra vocês, tá? Vixe, é igual o meu. Porque aqui em casa... Hã? Igual o meu. Tem cueca aqui também, no meio. Ó, aqui em casa eu vou virar pra vocês aqui, ó. Pra quem não conhece a minha área de serviço, ela é assim, ó. Você tá aqui na minha cozinha, certo? Minha cozinha tá aqui, correto? Aí você olha aqui e você acha que é um armário da cozinha. Mas não é. Aqui é a minha área de serviço. Ó. Olha ali. É pequenininho. Tá vendo, ó? Tem cueca não, gente? Tá vendo que é pequenininho? Ó. Então, o seu também pode ser pequenininho. É, só se esse daqui eu subir ele um pouco mais e comprar um outro e colocar abaixo dele. Aí tem os dois... Eu acho... Deixa eu ver de novo. Vira lá. Porque esse varal aí, menino, nossa senhora. Eu preciso dar um jeito nele. Deixa eu ver. É, eu acho que o... Você sabe o que que... Deixa eu ver. Tá. Mas vai ali pra mim ainda que eu quero ver onde ficou a máquina de lavar roupa. Tá. Olha só. A máquina de lavar roupa, quando a gente presta atenção todo mundo que tem apartamento pequeno, porque a gente tá passando por isso lá no apartamento do Alexandre Novo, e é o que a gente tá conversando muito com a Mecal, que vai fazer essa parte da cozinha. Quando a gente não está utilizando alguma coisa, ela pode ter outras utilidades. Então, por exemplo, essa máquina de lavar roupa, ela tem um tampo e ela pode ser uma espécie de apoio para quando você tá cozinhando. Você entendeu? Talvez ela não possa ficar... Ela não seria uma ideia tão boa ficar tão grudada no fogão. Mas se ela conseguir ficar ali, você pode colocar uma... Ah, tá ótimo. Você pode colocar uma... uma tábua de madeira, entendeu? Você pode colocar alguma coisa em cima. Você tem uma tábua aí? Uma fruteira? Então, essa é a bandejinha. Uma tábua? Bota lá. É uma bandeja. Ela vira... É, mas pode botar ela de um jeitinho melhor. Chega ela mais pra cá. É porque ela é inclinada, então ela começa a descer. Ah, tá. Ela vai cair? Não, ela trava aqui, ó. Ou você põe na vertical. Pronto. Aí, ó, ela virou um apoio, inclusive, na hora que você estiver cozinhando. O que que era aí antes? Ah, era aquele negócio de micro-ondas, não sei o que lá. Já deu uma aliviada na situação, certo? Agora, deixa eu ver embaixo aqui desse negócio aqui, dessa... Tá bom pra você se movimentar aí com a máquina, tá, né? Com a máquina, sim. Só com o varal que ele ficou bem apertado. É, esse varal aí, eu acho que você poderia doar esse varal pra uma pessoa que precisa e você usar varal menor. Você é uma pessoa que mora sozinho, igual eu. Entendeu? Você pode ter... Lavar a roupa mais vezes, mas menos roupa cada vez. Entendeu? Você lavar todas as roupas de uma vez só, então você vai pendurando aos poucos, entendeu? Eu acho que isso seria melhor do que você ter essa estrutura desse varal. Eu tenho esses dois pequenininhos há 11 anos e eles me dão toda a história que eu preciso, tá? Vamos dar uma geral nessa cozinha aí, pessoal. Você não tem os cestos, não? Você tem cestos? Então, os cestos, na verdade, só tem esses dois pequenininhos. Cadê? Deixa eu ver. Eles são de plástico? É esse que fica os talheres. Na verdade, só fica os talheres, né? Esse daqui fica o do dia a dia e aqui os talheres maiores. Então, eles são legais, né? Eles podiam estar eles podiam estar numa posição legal. Aquilo ali são suas compras? Isso. Que é coisa de mercado. Você tem alguns... Deixa eu ver na sua casa se você tem algum... Porque a compra era uma coisa legal de você ter um cesto. Bonito os seus banquinhos. Essa caixa de madeira, o que que é isso aí? Deixa eu ver essa caixa de madeira que tem dentro. Lençóis de cama. Ah, então. É mais ou menos esse conceito. Deixa eu ver sua arara. Arara. O que que ele é um... O que que tem dentro desse negocinho de gaveta? Cueca? Aqui são cuecas, meia e aqui documentos. Deixa eu te falar. Não tá pequeno isso aí pra cueca e meia, não? Eu tô achando que tá pequeno. Não tá? Não fica apertado na hora que você vai abrir. Porque são dois... São duas gavetinhas. Ah, ela não tem... Mas você... Ah, entendi. Fiquei com a vontade de te dar uma ideia. Esse guarda-roupa aqui, hoje de manhã, quando eu tava saindo, eu vi que ele tá precisando de manutenção. É tanto que eu tirei a caixa que ele começou a soltar as peças. Ah, tá. Então, eu tô com uma ideia. Pega esse negócio de cueca e meia aí, faz favor, e esvazia ele. Esvazia ele ali em cima da cama, faz favor. Ele tá faltando a parte de cima. Você não tem a parte de cima dele? Tem, é aquele complemento ali. É que eu dividi ele em dois. Ah, entendi. E o que que tem naquele ali? Ali é documentos. Tá, entendi. Só documentos. Esvazia esse negócio aí pra mim, e eu vou te dar uma ideia que é o seguinte. A gente vai pegar os talheres e nós vamos colocar nessas duas gavetas. E você vai pegar aquelas duas caixinhas pra poder ir pro seu closet. Porque isso vai ficar mais organizado ali como... E já tem cara de talher mesmo, entendeu? Vê se funciona. Olha aí, é uma graça essa caixinha e ela fica boa no closet. Vê o que que você acha. Olha lá, gente, é tudo lindo na casa dele. Parabéns, viu? Ó, gente, quando você compra as coisas, compra coisa bonita. Porque, tá vendo? Não tem muito. Ó, você tá vendo como é uma coisa que tava ocupando mais espaço do que precisava? Porque a caixa é maior do que o talher, entendeu? Você precisa mesmo separar os talheres em duas caixas? Ah, eu coloco tudo em uma gaveta só ou posso colocar uma em cada gaveta? Ah, não, não. Pode separar em duas. Mas eu acho que esse daí que é mais fininho vai na de baixo. E o outro que... Isso. Não, não, não. Troca. Esse vai na de baixo. Isso. Isso. E aí agora põe o outro de cima. O que que vocês vão perceber, gente? de que ele tava ocupando mais espaço do que era necessário. Se você tem coisas menores, tipo esse negócio de chimarrão, ele pode ir pra baixo também se você quiser. Se não couber em cima. Coube. São poucas coisas. Olha aí, gente. Tá, agora é o seguinte. Você acha que essa caixa aí, ó, essa azul, ela poderia... Você poderia colocar suas compras dentro dela? Algumas coisas, sim. Que na verdade eu não compro muita coisa. É mais parte de lanche. Mas aquilo que tá ali embaixo que eu tô vendo ali. Aquilo ali. Essa bagunça aí. Você consegue botar organizadinho? Apoia aí na máquina. Não. Compra que tá debaixo da pia. O que que é isso aí, ó? É lanche. São lanche. Você pode? Você consegue organizar? Vê se tem altura ali pra organizar. Porque a ideia, gente, é que a cozinha não fique com essas coisas bagunçadas ali embaixo. Vamos ver. Eu tô tendo até uma outra ideia. Gente, vai que falta 30 minutos. A gente tem que conseguir resolver esse negócio. Vou abrir aqui os comentários. Por favor, falem comigo. O fogão pode ficar na bancada de granito? Boa ideia, Andréia. Claro que não será hoje, mas o ideal é abaixar esse murinho e colocar o fogão. É, aqui... A Teru tá falando aqui pra você comprar mais caixas dessas que essas caixas são muito boas pra organizar. O que que você conseguiu colocar? Pouca coisa ou muita coisa? Consegui dar uma boa esvaziar. Tá. Esse resto caberia nessa outra caixa. Então nós vamos fazer isso. Você vai tirar pra mim... É... É, tô lá. O Ziro vai... Tá. É... Tira pra mim essas coisas daí. Eu quero... A primeira coisa quando vocês querem arrumar sua casa é tirar da visão. Então tira, bota em cima da máquina de lavar, em cima do balcão, qualquer lugar que você puder, só tirar da nossa reta. Vai! Temos 30 minutos e a gente vai conseguir deixar essa cozinha linda, hein, Kaique? Porque sua casa toda é linda e ela merece essa cozinha linda. Essa cozinha, eu reluto com ela desde que eu mudei pra cá, Lucho. Então a gente chegou na hora certa, Kaique, tá vendo como a gente realmente tinha aí um pitaco pra resolver? O que que acontece? A gente... Ai, gente, eu tive várias ideias. Pena que não dá pra te ver. Deixa tudo bonitinho e agora você pega essa caixa bonita e põe lá. Deixei só as panelas no cantinho e as vasilhas. Pode tirar essas vasilhas também. Mas o que que tá acontecendo aí, Kaique? O seu investimento que você vai fazer são em caixas igual essa mais comprida que você botou as coisas. Essa mais funda, tá? Azulzinha. É, você já viu um móvel do que o Maurício Arruda criou que se chama José? Você conhece? Que ele usa caixas de obras? Ah, sim, sim. Caixas organizadoras daquelas pretas? Isso, isso. Eu vou... Deixa eu botar aqui na internet pra todo mundo ver que é o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Móvel José Maurício o Arruda. Bota lá, bota essa caixa lá pra nós. Ó, esse móvel aqui, ó. Vou virar... Olha como que eu organizo, olha. Você pode fazer isso aqui embaixo da sua cozinha, ó. Certo. Entendeu? Só que você pode fazer, por exemplo, todo preto. Eu gosto dele todo preto também ou todo azul marinho ou alguma coisa aqui. acho que tem... Tinha alguma coisa aqui, peraí. É, mas é isso aqui a ideia, tá? Cadê? Agora bota outra caixa lá também. Esse negócio, essa panela de arroz, ela tá aí porque você usa direto, né? Na verdade, não. Porque como ali tava cheio, aí eu deixei ela aqui nesse móvelzinho. Tá, deixa eu ver. Mas ela pode ficar... Mas você não usa ela, não? Com muita frequência, não. Então pode botar ela lá perto da... Bota ela lá pra baixo e vê se essa outra caixa que você tem cabe em cima dessa que tá. Então por isso que eu acho que você tinha que trocar. Você colocava a panela mais pro lado da pia e coloca as coisas mais pra lá. Estamos aqui organizando uma cozinha em Brasília e temos 28 minutos pra arrasar. Ah, ela é maior, ficou feia, né? Você pode trocar as duas, né? Você pode... Você poderia colocar a compra embaixo ali, as coisas que você falou que cabiam nela? Sim. Coloca lá o resto das baguncinhas dentro dela e você troca. O que que acontece, gente? Você tem organizado a sua compra. Inclusive até é bom pra saber se você não tá comprando coisa a mais do que precisa. Deixa bem organizadinho, Kaique, pra caber o máximo de coisas possível, tá? Beleza. Vamos ver. O que que você faria? Às vezes você vai olhar a sua cozinha em casa, pessoal, vocês estão em casa e estão achando aquela bagunça, mas é porque existem esses objetos já dentro da sua casa que podem te ajudar. Calma que nós vamos achar um lugar pra ele botar meio cueca, relaxa. Mas, ó... É... Bota lá. Eu vou dar um jeito nesse varal aí. Gente, é outra cozinha já, né? Vamos combinar que já é outra cozinha? Agora a gente vai ver embaixo... Olha ali que bonitinho o seu negócio de sabão é amarelo, igual a sua bancada. O que que acontece? Lá, esse... O que que tem ali? É uma planta que tem lá no canto? Deixa eu ver. O que? Não, não. Aí tem uma, mas lá do outro lado. Sim? Não, lá em cima da bancada. Olha que legal, ele tem a prática. Tá lindo ali. Tá, esse canto. Tá bonito esse canto aí. Tá. Agora a gente precisa achar um lugar pros talheres. Certo? Ah, o Buda, que fofo. Tá, precisamos achar o lugar dos talheres. Onde que nós vamos botar ele? Coloca ali onde estava a panela pra ver se vai ou se fica ruim. Senão nós vamos botar onde estão as panelas vermelhas. Ele passa muito. Eu acho que onde estão as panelas vermelhas ele vai te ajudar a... a... cozinhar, sabe? Na hora que você tá cozinhando ali. E aí as panelas vermelhas a gente vai descer talvez elas e colocar embaixo porque elas são bonitas essas panelas. Então, gostaram, gente? Vai dando opinião. Hã? Não coube aqui por causa do bujão, mas eu vou trocar a panela aqui. Como assim? Não, tira... Ah, entendi. Você coloca a panela de arroz pra cá e coloca aí a outra galera ali. Boa. Faça isso. E o que é aquele plástico lá atrás com papel? É o que é aquilo? Aqui? É. É, papel de gênero. O que é isso? Por favor, tira daí. Uma outra dica muito importante. Não fica socando as coisas nos cantinhos porque fica com cara de bagunça. Vê se essa panela cabe aí. Escreve aí, gente. Eu quero a opinião de todo mundo. Por favor, me ajudem. Estou precisando de ajuda. Coloca talheres em uma jarra em cima da bancada. É outra ideia também. Colocar o quê? Alguém falando pra você me botar numa jarra, mas vamos tentar por enquanto pra gente ver o que tá acontecendo aí. Se não... Vê se coube essa panela aí. Como? Tá. Deixa eu ver. Gente, para, né? Deixa eu ver. Você sacou já que a sua cozinha é outra, né? Sacou? Ou não? Tá vendo que além de tudo ainda tem um alinhamento de cores? Uhum. Tá. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Então o que você vai fazer? Você vai tirar as coisas da parte de baixo e a gente vai entender o que você tem e a gente vai organizar isso. Vamos que a gente tem 24 minutos, pelo amor de Deus. Tem que dar certo. Trocar tudo. Tá. Aquela caixa que você tem de lençóis, o lençol não poderia ficar, por exemplo, na própria na própria arara? Organizadinho? Sim. Em vez de ficar na caixa ou ele não tem espaço? Tem. ou naquele móvel verde? Ele não tem espaço no móvel verde? Tem, organizando tem. Organizando tem? Então seria uma boa, você não acha? Então deixa eu só tirar as coisas e eu pego a caixa de madeira. Tá. A Teru está falando aqui que colocaria fácil uma cortininha branquinha ou de alguma cor interessante que você quisesse embaixo dessa pia. Eu também, porque dois minutos você vai numa dessas lojas assim, compra aquele que já vem com varalzinho, você mede direitinho. Aquela, sabe pressão, aqueles varal de, varal não, cortina de banheiro que você tem aquele ferro que você enrosca e ele faz a pressão na parede e fica? Aham. Já viu o dedo? Então, você chega lá e fala eu tenho um espaço debaixo da pia que é assim, você tem alguma coisa a pessoa vai te ajudar. E aí você acha uma cortininha astral aí, eu acho que ia ficar legal também. Vou só pegar a caixa, vou. Pega lá. Você está gostando? Estou sim. Está ficando lindo. Arrasou. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, que eu estava vendo aqui quem é que está entrando lá no novo canal que eu vou ficar falando sobre Café com Luf, tá? Que eu depois, daqui a pouquinho eu já vou poder divulgar para vocês. Vai entrando aí, galera. Aqui, a caixa. Ah, pô, essa caixa é um presente. Ela cabe embaixo a altura dela? Cabe. Cabe? E aqui eu tenho mais coisas. Tá, então agora você vai pegar todas essas coisas que você tirou e vai começar a organizar direitinho dentro dela. Está vendo essa jarra laranja? Ela é muito bonita para ela ficar jogada no chão. Você pode botar ela em cima do balcão amarelo ali que ela vai ficar bonita porque é meio amarelo, laranja, vermelho, entendeu? Ó, já dá um astral. Entendeu? Tá, agora você desce com as coisas bonitas que... Bonitas não, de... Isso aí, tudo que você está no chão, você bota dentro da caixa. Mas você tem que colocar de uma forma que ela fique organizadinha para caber o máximo de coisas possível. Põe aí para nós. As panelas vermelhas não, tá? Porque a panela vermelha é bonita. você pode deixar ela à vista. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Eu acho que as panelas vermelhas elas deviam até ficar em cima do fogão o tempo inteiro. Você lava e deixa ela em cima do fogão. Por quê? Porque eu sou desses. Ó, sempre, qualquer coisa que você viu mim, isso aqui está aqui. Eu não tiro nunca. Eu não guardo isso aqui. Está sempre aqui. E outra coisa que eu deixo também aqui direto agora que eu estou nem aí que eu não guardo é a panela. Eu deixo. Esse sou eu. Eu não acho que isso seja bagunça, sabe? Eu gosto das minhas coisas e elas ficam aqui. Então, se você for desses também, por que que em cima do fogão não tem nada? Pode ter. A panelinha limpinha lá. Ela não fica com cara de sujeira. Cada um faz o seu esquema aí. Então, eu acho que essa é uma boa. A Teru está falando aqui. Ele é engenheiro. Tem umas fitas ótimas de PVC que é para frigorífico que ficaria linda. Tem todas as cores de cristal. Ah, ela está falando daquelas que fica de cortininha. Mas vamos ver como é que vai ficar e a gente vai chegar lá. São umas cortinas flexíveis de PVC, aquelas que colocam em frigorífico. Fica bonito mesmo. Olha aqui, olha. A ideia que ela está dando é essas cortinas assim. Mas eu acho que uma cortina que tampa ia ser melhor para não ver a bagunça. Mas vamos lá. Está conseguindo? Então, põe lá embaixo agora para a gente. Eu preciso dar um jeito nesse baral. Eu preciso dar um jeito nesse baral. Ficou agora na minha cabeça 20 minutos para a gente conseguir. Gente, me ajuda, por favor. Cadê o... O que nós precisamos conseguir correr agora? Nossa, a caixa é imensa, cara. Põe ela de lado. De lado não cabe. Ela tem que caber embaixo sem sobrar. Espera aí. Vamos tirar mais coisa. Tira tudo. Deixa isso aí porque não pode. O grande problema, gente, da gente é esse monte de coisinha que fica acumulando. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí fica aquela cara de bagunça. Entendeu? Só que na hora que a gente chegou ali estava as compras tudo caindo, assim, despecando, meio que se jogando das prateleiras. De repente, ele está conseguindo organizar através de caixas organizadoras. Ele está conseguindo colocar, setorizando. Então, tipo assim, a gente tinha umas caixas maravilhosas, altas até, com talher. Imagina, talher assim, ó, gente, fininho. E estava lá ocupando uma caixa inteira. Então, a gente usou ela melhor para poder organizar. Gente, faltam 19 minutos. Cadê esse homem? Subiu, apareceu. Voltou. Gente, é outra situação, né? Agora, sabe o que você vai fazer? Está vendo esse negócio que parece uma folha de... de... Como é que é o nome disso aí? Tipo, cela de adão? Onde você usa isso? Isso é descanso de prato. Descanso de prato. Então, nós vamos usar... Deixa eu ver. Você não tem um prego aí para deixar esse trem pendurado na parede, não? Tenho. Cadê? Ali, na cozinha? Ah, aqui na cozinha, não. Tem para a parafrucada. Tá. Então, deixa ele aí em cima por enquanto e vamos resolver aqui. Tá. O que é aquela caixa branca que está lá embaixo, lá? Aqui? O que é isso aí? A parede de fundir. Que você não usa nunca, né? É, raramente. É, doa. Bota lá para doar. Você usa isso mesmo? Fala a verdade para mim. Fala a verdade. De vez em quando eu uso sim. Ah, tá. De vez em quando eu uso sim. Eu gosto de fazer jantar. Não, então deixa aí que você usa. Mas ele não cabe ali embaixo do fogão, não? Está vendo esse negócio de papel aí? Que é papel higiênico? Isso, aqui é. Ele não cabe. Lá no banheiro, eu não vi seu banheiro. Não tem nenhum lugar para você botar ele lá? Não, no seu banheiro eu fiz ele aberto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Eu fiz ele com o pé de lá. O que é aquela caixa ali embaixo? Então, aqui é onde eu guardo o creme, pasta dental, sabonete. Tá, e para cima. E para cima. É bonito esse banheiro, hein? Você arrasou, menino. Ah, obrigado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você sabe por quê? Porque às vezes você poderia colocar o papel higiênico aí também, né? Mas ele não tem um lugar, né? Não, não tem. Eu já tentei trazer ele para cá, mas como eu fiz com o pé de máquina antigo, então ficou sem espaço para guardar coisa. Sim. E o seu móvel verde lá no quarto? Aqui ele tem algumas portinhas que eu guardo uma coxa, um edredom que eu tenho, ali é mais parte de ferramentas. O que eu tinha pedido mesmo para você guardar aí? O que era? Aqui... Não me recordo, Luffy. Ah, acho que tem as cuecas, não? As cuecas que viriam para cá? Ah, sim. Pode ser. As cuecas ou os lençóis? Ah, é. Os lençóis. Você consegue botar os lençóis aí? Ó, por exemplo... Consigo, aí depois daqui eu tiro e coloco ele... Mas você está vendo aqui onde você tem o coelho verde ali, ó? Coelho azul? Uhum. Está vendo? Nessa história, você está utilizando... Seria melhor você guardar os lençóis dentro das gavetas, caso seja possível. Você acha que é possível? É, eu acho que eu consigo daqui. Tirar algumas coisas que tem nessa parte de cá e colocar eles. Tá, então vamos voltar para a cozinha. Olha, gente, é legal que é de rodinhas. Você arrasou, viu, menino? Essas rodinhas... Aquelas rodinhas simples que tem na Leroy mesmo. De silicone. Tá, vamos tirar esse varal daí que eu sei que ele está te atrapalhando. Daqui a pouco a gente vai resolver essa questão dele aí. O fundi, a gente vai guardar ele aí embaixo também, de novo. Ah, deixa eu ver a prateleira que está para cima ali da pia. Gente do céu, eu tenho 14 minutos, 16 minutos. Isso aqui? Não, ali... Não, não, em cima da pia. Em cima da pia. Em cima da pia. Tá, o que acontece aí? Você tem... Ela está enfeitada, ela está bonita, né, no caso. Mas eu preciso de ganhar espaço na sua casa, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, aquela jarra laranja que você esconde ela, porque ela é de plástico. É por isso que eu falo, gente. Quem tem apartamento pequeno só compra coisa boa. Porque qualquer lugar que você botar é bonito. Então, ela dentro da sua casa que tem uma batedeira vermelha, vaso amarelo, prateleira amarela, móvel verde, não sei o que lá. Se você bota esse negócio de plástico lá em cima da prateleira, ela vai ficar boa. Porque ela é colorida igual, entendeu o que estou falando? Então, você pode botar lá que está de boa. Deixa eu ver mais o que você tem aqui. O que mais você tem aqui, ó, nas prateleiras aí? O que é isso aí? Tempero, coisa... Tem mais tempero essa parte aqui e aqui tem umas travessas de vidro. Tá, o que você tinha que fazer? O que está nesse negócio de tampa azul aí? O que é isso? Aqui é sal. Ah, mas ele é aquelas vasilhas de sal mesmo, né? Então, aí é o seu suporte de coisa. Então, tá. Então, aí você tem que deixar ele organizadinho, bonitinho para o seu suporte. Depois você resolve essa arrumação, tá? E um dia a gente faz pitaco sobre arrumação. Aí vamos te dando dica aqui. O ovo, você não quer subir ele e colocar no vermelho? Pode ser. Você podia ter... Podia ter uma vasilha bonita para botar o ovo, né? Eu tenho, mas é porque eu compro muito ovo. Aí acaba que não cabe tudo. Eu tenho esse dentezinho. Eu coloco o que eu uso dia a dia e vou repondo todos os dias. Ah, que legal. Tá, vamos aí. Então, deixa aí. Já que você usa todo dia, cara. Não esconde ele, não. Corre que é bonito. Eu gosto, olhando assim. Tá, o que eu acho é que a gente precisava dar um jeito de esconder que é papel higiênico ali, pessoal. Então, troca a caixa. Volta o papel higiênico aqui para a esquerda e empurra a caixa para perto do botijão de gás. E aí você tenta comprar menos papel higiênico. Aqueles pacotes que vêm só quatro, sabe? Aham. E se você pegar um cestinho bonitinho, pequeno, você coloca até os quatro um em cima do outro lá no banheiro mesmo, sabe? Porque eu já vi muitos, já fotografei muitas casas onde o papel higiênico é o enfeite do banheiro. Que, na verdade, são rolos de papel, né? Brancos. Ficam bonitos. Vê se ficou bom. Ó, já é uma outra cozinha. Você consegue perceber isso? Sim. Bem mais organizado e mais limpa a visão. Bem mais organizado. Tá. Agora vamos ver essa questão do varal ali. Deixa eu vir assim para mim de novo. Não, não. O varal, vou imaginar que você não está mais secando roupa, que você já guardou ele, etc. Vira para a cozinha para mim, por favor. Tá. Eu estou achando que o melhor é essa máquina voltar. Vamos voltar para lá, para o lugar. E a gente trazer, um dia você achar alguma... Pode trazer ela ali, empurra ela ali para cá de volta. Faz esse favorzinho. Você tem alguma outra mesinha na sua casa? Não. Tá, então pode trazer ele. Faz, por favor. Pode trazer ele ali. Só empurra ela. Gente, o menino todo arrumado, de camisa, suando bicas. Doze minutos, gente. O que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer? Tá. Agora, deixa ela aí, tá? Você vai resolver esse negócio do varal de CT menos varal, tá? Colocar ali. Dá uma análise, uma analisada nos seus produtos para ver se você precisa tanto. E aquela caixa, ela está virada ao contrário? É isso mesmo, pessoal? Isso, eu uso ela mais alta mesmo para ficar mais acessível. Para ser uma coisa de prateleira. Então, eu acho que ela ia ser melhor se ela estivesse como caixa mesmo e as coisas estivessem lá dentro. Ela ia dar um visual infinitamente superior, viu? Certo, vou trocar. Tá? E esse negócio de roupa suja aqui, deixa eu ver, é um negócio de roupa suja, não é? Isso. Então, bota lá do lado da máquina, entre a máquina e o fogão. O que nós precisamos aliviar é esse impacto que a gente tem de você ver a área de serviço quando você entra. Ficou melhor, não ficou? Uhum. Vira aqui debaixo da cortina da janela. Debaixo da cortina da janela. Olha como mudou, cara. Antes era um varal com cesto. O que é aquela plantinha bonitinha lá no chão? É uma coroa de abacaxi. E por que ela está no chão? E o que é aquele negócio azul que parece bonitinho? É que eu plantei ontem à noite. E aqui é de pintura? Ah, tá. Legal isso aí, deixa aí no cantinho bonitinho. Isso, deixa assim, tá? Tá, deixa eu ver mais aqui a área. Gente, vai contando pra mim a que hora que eu preciso abrir. Daqui a pouco os mensagens pra galera. Aquela caixa você precisa depois virar ela normal e botar os negócios como caixa. Você precisa fazer a raça pra pegar, tá? Não faz isso porque tá com uma cara de bagunça danada. Esse balde com essas vassouras aí, ó. Se você chegar a sua máquina um pouquinho só mais pro lado. Ó, chega ela um pouquinho mais em direção ao fogão, por favor. E pega essas vassouras e encaixa elas aí direitinho. Tá. Preciso tirar essa posição visual debaixo da janela. A janela tem que ser um lugar onde você vai na janela. Você curte o visual, entendeu? É pouquinha coisa só, tá? Agora encaixa essas coisas aí pra mim. Me ajuda aí, gente. Preciso ligar os comentários pra saber o que está rolando. Deixa eu ver. Meu, desculpa aí, né? Pega esse balde agora aí e coloca ele. Ele cabe dentro do... Ele cabe lá do lado daquela roupa suja. Você chega de roupa suja um pouquinho pra frente e coloca ele atrás. Bota lá, que você só usa de vez em quando, certo? Ó, é outra situação, certo? Olha lá. Olha o visual, né? Agora deixa eu ver. Ai, ficou ótimo. Não tá bom, gente? Só que você já deve fazer um exercício que ele mudou aqueles produtos lá, tá? Tá, agora a gente volta pra dentro da cozinha de novo. Deixa eu ver. Ó, olha o alívio entre o fogão e a coisa que você ganhou um respiro ali, ó. Lá dentro tá bonito. Aqui embaixo tem essas coisas. Menino. Não, tá bom aquilo ali. Mas eu acho que se você fizer o lance da cortininha, que é a coisa... Cadeiro solou, vai ser legal também de plástico. Aí, o que que acontece? O que você precisa fazer é pegar essa dica que a gente acabou de dar, de usar. Essa prateleira, ela tá aguentando direito as caixas ou ela tá topa? Tá, é que tá faltando só uma mão pra vocês ali no cantinho, mas aí eu coloco depois. Você vai botar? O que que acontece? O que que acontece, gente? Talvez a sua casa tá com cara de bagunçada porque as compras estavam caindo. Você ficava vendo aquele monte de marca de plástico, de não sei o que. Aqueles negócios ficavam horrorosos. Então ele pegou uma caixa, colocou todas as compras dentro dessa caixa, pegou as gavetinhas, colocou como se tivesse gaveta mesmo pra poder puxar os talheres. E ali dentro ele colocou as compras dele. Quer dizer, ele quer pegar alguma coisa, ele pega aquela caixa, apoia em cima da pia, escolhe o que ele quer e guarda de novo as coisas que ele não precisa mais. Entendeu? Aí deixa eu ver o que que tem na prateleira vermelha. Ó, essa prateleira vermelha, ela tá subutilizada, porque ela tem mais espaço e você tem coisas que são bonitinhas. Tá vendo aqueles coisinhas brancos ali, ó? Um sumê branco. Eles são bonitinhos, eles poderiam estar lá em cima da pia, naquela prateleira lá. Entendeu? Aí você desocupa aí um pouco e começa a colocar essas coisas que eu vi, que você tem um copo ali que ainda tá na caixa, né? Sim. Então, essas coisas aí, esses copos você vai usar ou você vai dar de presente pros outros? Por que que ele tá na caixa ainda? Na verdade eu ganhei semana passada, mas aí ele tá... Então você vai usar ou você vai doar? Não, acredito que eu vou doar porque não tenho espaço. Eu acho que era legal você doar, porque você... Então você já põe lá na área de doação. E esse negócio branco, se você usar bastante, você falar, não, isso aqui eu sempre gosto de usar, você mantém, senão você doa também. Senão ele também fica bonito ali, porque ele é todo branquinho. Ou você pode usar ele como cachepô de plantinhas, como você tá usando. Esse aqui eu posso até tirar da caixa também e colocar na prateleira. Sim, você pode tirar da caixa. Ou você pode colocar... É, eu tiraria da caixa, você poderia colocar ele lá embaixo. Isso, ó, pronto. Deixa eu ver esse negócio aí que você falou. Vamos lá, que eu tenho sete minutos. Pega esse negócio de fundir e bota lá embaixo na prateleira vermelha. Bota... Isso, legal. Aquelas, essas... Tá vendo essas primeiras coisas que você tem aqui, ó? Essas aqui, ó. Você tem que só deixar as coisas mais bonitas aí. O que é esse negócio branco com vermelho? Aqui é de triturar. De triturar. Ah, que ótimo. Deixa ele... Se você conseguisse organizar as coisas bonitinhas... E eu queria te dizer que a parte de baixo, no chão, ela pode ser uma sequência dessas prateleiras. Então, na hora que você organizar essa... É, na hora que você organizar essa parte de baixo, você pode colocar coisas que não são assim tão de louça e tal. Mas ela poderia ter alguma coisa ali. Por exemplo, se você quiser colocar as caixas de compras ali embaixo para liberar a pia lá embaixo, ela pode. Entendeu? Porque são caixas fechadas. Aquela da mão francesa. Você quer fazer esse teste? Tira essa tampa daí, por favor. E coloca as duas caixas pretas, por exemplo. Aquelas que estão ali. Ai, gente, seis minutos. Será que eu aguento esse negócio de uma hora só? Vou colocar a galera aqui que eu preciso da opinião de todo mundo. Escreve aí, gente. Quero ver. As pessoas achando que você deveria... O seu fogão tinha que ser lá perto daquela... Da janela. Mas é o apartamento alugado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Desculpa, porque eu estava olhando para o lado. Olha, tá vendo? Olha que bonito que ficou. Você sentiu que ela deu um conjunto aí agora? Sim, deu uma sequência. Sério mesmo? Aham. Então, aí agora você pode organizar essas vasilhas que estão aqui, ó. Essas vasilhas, elas poderiam estar lá debaixo da pia, se for o caso. Ou você deixa... Tá vendo? Ou coloca só a branca. Só para não ficar esse tumulto aí. Tira só essa branca daí e deixa só as de vidro, por exemplo. Tô dando um cansaço no menino, hein? Pessoa que gosta muito de fazer coisa de cozinha, tem um bocado de cacareca. Então, é importante a cozinha para você. É importante. Por que aquela caixa de coisa está torta? Deixa ela retinha lá, por favor. Ah, que eu tirei ali. Tá vendo aquele bule de chá branco? Esse bule de chá branco? Isso. Pega ele. Ele pode ficar mais exposto. Ele é mais bonitinho. Ele pode estar na parte de cima. Essas coisas de sal e não sei o quê, talvez podia estar na parte da vermelha. Perto do fundi ali, não sei. Você tem que ver a sua dinâmica. Esse pote vazio, você usa ele mesmo? Quase esse daqui? Não. Na verdade, quando eu compro tempero, eu acabo colocando nesses vidrinhos. Até planta mesmo. O que é esse negócio aí, esse branco? Bota lá junto com aqueles negócios de sal lá. Isso. Bota ali. Você tem uma tábua de madeira bonita aí, né? Não, a gente fica só tá... É, eu coloco frios. Você coloca frios? Isso. Ela é bonita essa daí. Quando você vê, mas quando eu boto só... Pega ela e coloca... Bom, eu ia colocar ela em cima do negócio de roupa suja, mas está tudo bem. Tá. E aí está ótimo. Você tem os seus temperos, o seu negócio de frio, o seu ovo que você usa todo dia. Então, ele é parte da sua vida. E isso. Ficou ótimo. Olha como está mais bonitinho. Porque você trabalhou com o branco do ovo com as coisas. Embaixo também mais organizado. Eu colocaria aquele negócio de power mais escondido. Mas tudo bem. Depois você pode resolver isso. Tá. É, porque... Sabe o que eu faço quando eu compro esses negócios? Eu vou dar essa dica pra vocês. Eu tiro o rótulo. Eu pego e tiro o adesivo e fica... Aí fica um pote laranja bonito. Entendeu? Se você tira o rótulo. Então, porque muitas vezes o que me irrita é aquela marca aparecendo. Mas se você pega e depois tira, ele vira uma vasilha bonita. Ó, ficou muito melhor. Olha a diferença. Tá vendo? Ótimo. Deixa eu dar uma geral aí. Meu, é outra cozinha, hein, pessoal? Fala aí. Com certeza. Bem mais organizado. Né? Deixa eu ver pra baixo. Ó, olha como você colocou as caixas. Então, agora você tem uma... Pera aí. O que esse tapete tá fazendo aí? O tapete, ele tem que ficar... Não, ele vai ficar pra cá. Exatamente no meio. Põe aí pra mim. Exatamente no meio. Mudar. Vamos suar! Dois minutos, gente! Depois disso, eu vou chamar outras pessoas pra entrarem comigo, dando opinião do que foi feito. E aí, Kaique, você escuta o que as pessoas vão falar, tá? Beleza, Lu. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu, meu, chique. Vai, você colocou uma caixa em cima da outra. Ficou massa, deu respiro. Só pode colocar do lado. Não, tá lindo, deu respiro. Ficou bem melhor. O tapete. Deixa eu ver agora onde pega o fogão. Deixa eu ver onde tá o fogão. Sobe mais a tela. Sobe a tela. É quem não vai guardar, tá? Tá, é isso aí. Isso que eu ia falar. Aguarde o trem aí. Tá? Tá super legal. O que que tá ali em cima da máquina de lavar? Tem uma bagunça aí. Eu vou comprar a caixa pra organizar. Isso. E essa caixa que você comprar, ou se você tiver uma outra aí, ela pode ficar ao lado dessas duas que você tem aí. Embaixo, tá vendo? É. Aí pode ser sempre assim. Quatro caixas com tampo. E você coloca tudo ali, tá tudo certo, entendeu? Deixa eu ver mais. Porque elas servem de gavetas. Cara, virou outra casa, certo? Só que agora, vai lá na porta da sua casa agora. Vai. E aí você vai dar um jeito naquele lençol que a gente combinou, né? Agora, olha lá que diferença. Poxa. Antes você via vassoura, você via varal, você via essas coisas. Agora chega. Vai andando pra você ver. Vai andando. Vai. Vai andando. Uma coisa que eu queria pedir é o seguinte. Você tem uma planta meio cabeluda aí, bonitona? Hum, não. Tenho essas. Tá. A maioria são pequenininhas. Essa. Vai dando a geral aí. Deixa eu ver. Não. Tira. Essa. Tá. Essa pequenininha. Não. Lá na cozinha, parecia que você tinha uma. Deixa eu ver lá na cozinha. Essa que tá caindo aí. Tá. Vamos fazer o seguinte. Pega essa que tá na ponta do balcão. Aquela que tá na ponta do balcão. Essa. E põe lá naquela bandeja branca da máquina de lavar. O ideal seria uma samambaia bem bonita, gorda. Entendeu? Se você tiver uma samambaia maravilhosa aí, gordona. Ela vai ficar maravilhosa, linda. Ela vai encher, assim, ó. Porque a máquina de lavar, ela só é máquina de lavar na hora de lavar. Quando ela não é, ela não tá lavando, porque ela tá parada, ela é uma mesa pra você. Aham. Entendi. Você concorda com isso? Sim. Concorda? Sim. De verdade, hein? Eu gostei dessa parte de apoio aqui com planta também. Até porque a incidência de sol vai muito na máquina. E fica lindo. E aí na hora de tirar, você só tira a bandeja toda junta. Certo. E eu acho que a sua cozinha, se ela tiver um verdão aí, ela vai ficar maravilhosa. Vira pra você aí, cara. Você tem algum preguinho aí agora na sua parede? Deixa eu ver. Lá da cozinha. Não, o único preguinho que tem é esse daqui. Tá. E que material que é isso aí? Esse daqui? É. Couro. Faz o seguinte pra mim. Tira ali aquele suporte só pra gente testar. Não é que vai ficar ali não, entendeu? O suporte vai voltar pra aí. Mas só que como só tem um prego, você vai fazer um teste. Se você gostar, depois você faz. Pega um desse e põe lá. Bonito a sua fruteira. Ó, faça isso. Coloca dois preguinhos, entendeu? De preferência em alturas diferentes, um pouquinho. Você coloca ali naquele rejunte um pouquinho mais pro lado. Pra cima, naquele rejunte assim, ó. E você coloca e deixa os dois pendurados. Significa que você utiliza a sua decoração. Ou seja, você pega a decoração, usa como coisa de prato. Prato terminou, ao invés de você guardar em algum lugar, você pendura na parede. Aí vira como se fosse um quadro. Você pode usar a sua decoração. Oi? E vira como se fosse um quadro. Como se fosse um quadro. E você pode colocar ele aqui pra cima da... Aí você deixa aquele negócio que já tava e você põe aí, exatamente. Você coloca aí, aí fica aquela uma samambaia grande, ou outras plantas que você quiser colocar. Vira pro seu balcão de novo. Não, o balcão é uma fruteira. Bom, você vai tirar aqui a estranha aí pra poder do ar, né? Sim, eu vou tirar isso daqui. Isso. E aí você deixa o mais limpo possível. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora, que é super importante. Uma vez eu fiz uma casa... Vira pra mim. Pode virar aí pra mim, que todo mundo presta atenção, por favor. Uma vez eu fui fotografar uma casa de um artista lá em Buenos Aires. Maravilhoso. E o que que acontece? Toda a cozinha dele, toda a parede da cozinha dele, era cheia de objetos pregados. E aí ele falava assim, não, é porque em vez de eu ficar guardando, eu penduro e pego e uso. Então significa o seguinte, existem alguns objetos que são tão bonitos que você pode pendurar. Esse que eu vou mostrar pra você aqui agora, não dá pra usar, tá? Porque ele é uma coisa que é enfeite mesmo. Mas é mais ou menos como esse exemplo aqui, ó. Que é uma peneira que fica pendurada. Essa faca que eu comprei no Uzbequistão, tá vendo? A tesoura que fica pendurada. Então essas coisas, elas podem ficar penduradas. Então se você tiver algum objeto, como por exemplo esse daí dos Jogos Americanos. Que são bonitos. E que ele é utilitário. Você usa ele. Mas ele também é bonito. Então vamos supor que você tenha, sei lá. Você tenha uma colher de pau bonita. Você tenha uma tábua de corte, de coisa que seja legal. Ela pode ser pendurada. Você coloca um preguinho ali e ela vai ficar bonita. E quando você precisa, você usa. Por exemplo, eu fiz um apartamento micro, bem pequenininho de um casal. Não sei se você lembra, que a casa era lotada de coisa. Era tipo maximalista num grau máximo. Você lembra? Um apartamento muito pequenininho. Que eles pintaram até o teto. Uma coisa louca. Então, ele falou que ele decora a casa com as roupas e bolsas da mulher. Então a mulher olha o negócio pendurado. Uma jaqueta, ela usa a jaqueta e depois ela pendura na casa. E ela é tão bonita que ela vira uma decoração. Então as coisas que a gente tem na cozinha também podem ser esse caso. Vamos apontar algumas coisas que a gente viu aqui hoje e que são legais. Eu vou ligar os comentários porque você pode ler o que a galera está escrevendo para você também. As pessoas estão perguntando se você não consegue colocar o ovo dentro da geladeira. Consigo. Porque é uma coisa que você ocupa. Eu que não compro muita coisa na minha casa, eu uso muito a minha geladeira como armário. Então, às vezes eu tenho coisas... Eu tenho muita coisa que eu guardo ali já de monte. Já de monte. Então o ovo já é uma coisa que você podia já ser ideal ficar lá. Entendeu? Depois você tem... A gente fez o seguinte. Quando a gente chegou na sua casa, a grande decoração impactante da casa... Porque por mais linda que a casa seja, se você tem um varal cheio de roupa no meio, não dá. Sua casa, a impressão sua, do seu subconsciente é essa. Então o ideal é que você compre um varal menor. Certo. Botar mais um ali. Seria o ideal você ter um... E uma outra coisa, além do varal menor, é você ter uma inteligência de lavar roupas mais vezes com menos quantidade. Então você vai lavando menos roupa e mais quantidade para utilizar menos varal. Ah, agora eu lavei lençol e eu preciso botar. Aí você vai dar o seu jeito. Entendeu? Aí você vai fazer aquilo ali. Então a gente conseguiu trazer uma mesa super bonitinha que tinha um pé preto e madeira para o lado da geladeira. Isso compôs junto com a mesa... Vira lá. Compôs junto com a mesa da... Presta atenção. Olha isso, cara. Compôs com a cor da geladeira. Compôs com os banquinhos da mesa. Compôs com a história da sala. Entendeu? Então ficou super legal. Você pode depois até afastar um pouco da geladeira. Não precisa ficar tão grudado, tá? Aí a gente tirou as vassouras e tudo e ficou aquela plantinha do chão. Que na verdade o que ele está fazendo ali é uma espécie de berçário. Vira lá para a área de serviço. Você agora ganhou espaço para andar e para fora. A área de serviço, quando você virar essa caixa, ao contrário, ela vai se transformar. Ela vai se transformar. Esse tanque, ele é... O que é embaixo do tanque? A coisa dele ali? O que é isso aí? É cerâmica? Não, ele é amianto. Amianto. O dono do apartamento ia ficar muito chateado de você comprar uma tinta preta e pintar isso aí de preto? Acho que não, porque eu já fiz tanta mudança aqui sem ele saber. Então se você compra uma latinha pequenininha e pinta ele de preto. Porque ele vai deixar de ser essa coisa de mal acabado. Parece que está precisando de botar um armário embaixo. Para ser uma instalação preta. Então você coloca ele preto todinho. Ele pinta ele todinho de preto. E não vai fazer diferença nenhuma na vida do cara. E ainda vai ficar bonito. Você não acha uma boa ideia? Sim. Acho que até tem um discurso ali. Ah, então. Pronto. Então você tinta. Tira uma horinha. Você vai pintar. Ele vai ficar todo bonitinho preto. Você guardou todas as histórias. Vira lá para a cozinha. Aprendemos que máquina de lavar não é só máquina de lavar. Ela só é uma máquina de lavar quando ela está lavando. Mostra ela. Quando ela não está lavando, ela é uma mesa para você. E no caso ele vai botar plantas para trazer o verde para dentro da cozinha. E em cima ele vai pendurar os enfeites que antes eram só esse negócio de prato. E para poder agora virar enfeite. Deixa eu ver. Mais. Vai virando aí. Pronto. A gente... Eu estou saindo aqui meio desgostoso. A gente está achando umas bagunças aqui ainda. Mas você não quer. Não, vai. Vamos ganhar mais 15 minutos aí. Vamos arrumar. Tira esses troços de cima do balcão aí. Vamos arrumar. Tudo que você falou ainda vai ajeitar. Eu quero ver esse trem ajeitado. Enquanto isso, eu quero perguntar para as pessoas o que elas estão achando. O que acontece? Enquanto eu coloco o papel higiênico em uma fruteira de ferro. E a roupa suja fica linda com um cesto de palha. Porque fica decorativo. Eu também acho. Se você colocar um cesto de palha... Sabe esse negócio de roupa ali? Que você tem do lado? De roupa suja? A mesma teoria da máquina. Ele é roupa suja quando você precisa abrir ela para botar roupa suja lá. Mas você pode colocar uma cesta de palha em cima e ser um suporte. Tipo essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Que bom que eu tenho exemplo para te dar, né? Ó, se você tem uma cesta dessa aqui que você compra lá na Tokstok, você coloca ela em cima desse cesto de roupa suja e ela pode ficar com coisas da sua cozinha bonitas, ó. Utiliza tudo o que você tem. Olha aqui, eu vou... Enquanto você vai ajeitando aí, eu vou chamar a Teruso, que ela falou que ela está com um pitaco bom ali. Tá bom. Não some não, Kaique. Porque a gente quer ver. Agiliza aí. Cadê, Teruso? Me dá um oi aqui, que você falou que tinha um trem bom para falar. Cadê, gente? Achei. Menina do céu, me deu até um suor agora. Eu estou virando mais um organizador agora. E aí? Ó, eu achei que tudo ficou excelente. Realmente, aquela parte ali de baixo incomoda muito de... Porque quando você tem micro coisinhas que você usa do dia a dia, mas que quando fica num lugar espaço muito pequeno e aberto, incomodam visualmente. Sabe o que eu pensei, Luf? Uma coisa que me incomoda muito. Sabe se é aquele lugar onde você põe as roupas, né? O varal ali em cima. E o tanque. Também me incomoda o tanque. Eu pensei aqui... Você sabe uma cortina que é um rolo? De loja? Que é de palinha? É. De palinha? Que é todo de palinha que você puxa assim, ó. E ela vai assim. Então, ele podia fazer um bandou ali, assim. Até o final do lado do cosy, que aí sumia essa parte. E quando ele quisesse... Porque é prático. E quando ele quisesse usar, ele é só levantar e pronto. Aí... Você sabe o que eu fiquei pensando que podia ser? Aqueles provadores de loja. Que você já compra o ferro redondo, assim, ó. Também. Que é meio de quina. Aí ele poderia colocar isso. E aí ele ficaria legal. E se ele comprasse uma cortina, assim, que fosse toda de planta verde. Ou alguma coisa diferente. Aí ela ganhava um canto ali. E deixava e ficava escondido aquilo ali. Isso é uma opção. A outra opção é você deixar sempre bonito, né? É. Que é difícil. Não dá. Não dá. Não dá. Esquece o sempre bonito que na cozinha. Não dá. Então... E a outra também, embaixo da pia, você falou que gostou daquela ideia lá dos plásticos. Mas também esse bandozinho. Esse bandozinho é muito legal. Que é uma coisa... Que bandozinho? Ah, esse de bambu? É. É um tipo de... É uma coisa que tem. É super comum. Você vende de qualquer lugar. Inclusive de pronto. De tamanho. Se ele for, por exemplo, numa dog stock, vai ter. Tudo. Tem sempre. E aí tem mais curtinhos, mais compridos. Se você quiser. Aí você põe ali, você tapa aquela visão debaixo da pia, a visão do inferno, sinceramente. Porque além de ter a baguncinha, bagunça normal do dia a dia, tem a parte debaixo da bacia da pia com o sifão. Eu fico muito nervosa em ver o sifão e a bacia, a parte debaixo e mais as baguncinhas. Eu acho que pronto, isola visualmente aquilo. Já dá uma sensação de limpeza total. E aquela outra. Então, espero que o Caíque esteja nos escutando agora. Para ver, Caíque, que você poderia, então, fazer isso. Você vai lá no Valerói, no Talk Stock da Vida. Você vai achar essas histórias. Só mede direitinho para saber como é que vai ficar a pressão. E você poderia ter aquelas que são essas cortininhas de bambu que enrolam. Ela vira um rolinho. Então, você pode ter isso. E também, coisas que vendem artigos para lojas. É muito barato você comprar aqueles negócios de... Porque quando eu fotografei aquele loft industrial lá em Hong Kong, que ela era uma artista, ela tinha um provador desse no meio da casa. Então, você compra aquele negócio que é de ferro redondo, coloca numa quina para outra e você poderia tampar o tanque com o varal. Aí você estaria sempre direitinho lá. É uma ideia, né? É. Porque aí você isola. Porque se você fizer tudo assim, como tem bastante coisa, tudo de bambuzinho e com madeira crua, você faz aquelas caixas organizadoras. Nossa! Eu acho que a sua ideia... Eu acho que a sua ideia, ela poderia ser muito interessante o seguinte. Vamos supor para ele não fazer esse negócio da cortininha do banheiro, que eu achei do provador, que agora eu pensei e achei meio brega. Acho que não vai ficar bom, não. Acho que eu podia fazer o seguinte. Ele podia pintar de preto aquela pia, deixar ela toda preta, pega uma caixa preta também, bonita, e coloca com tampa. Essas caixas de plástico preto com tampa e coloca embaixo do tanque com os produtos. E aí ele pega essa bandeirinha, essa coisinha de bambu que você falou, e aí ele compra duas. A cortininha. Ele compra duas, mas aí ele vai fazer a cortininha do teto, ele vai pregar no teto. No teto! E ela vai passar só até passar a altura do varal, até chegar um pouco abaixo. Então embaixo dela não tem nada, até para poder não molhar e também entrar vento. E ela fica só ali pendurada. Aí você está falando? É! Pronto! Então são essas ideias, tá? E aqui, outra coisa que alguém escreveu aqui, que eu achei interessante, que se de repente não seria legal, ele colocar o cesto de roupa suja embaixo do fogão e aquela mesinha que está embaixo do fogão do lado do coisa para servir de... Mas ele ficou bem resolvido, né? Ficou ótimo! Ficou maravilhoso! Ficou bem resolvido! E outra coisa também, a gente tem que, assim, essas coisas de cozinha, elas também têm que ser um pouco práticas. Não pode ficar escondendo... Lógico! E ele cozinha bem, sabia? É! Mas ali, quando a gente colocou dentro das caixas, por exemplo, o talher dentro daquelas gavetas, perfeito! Não, aí só tem. A compra que está ali. Ele até pode comprar um organizador que tem de talher, que tem na Top Stock também, que fica super ótimo. Você pode colocar dentro da caixa. Só tem que medir certinho para dar tudo certo. Tem uns pequenininhos. Bom, então, acho que Kaique... Vamos lá dar tchau só para ele, para a gente dar tchau para ele. Mas depois eu quero voltar aqui com todo mundo. Olha, estamos com 102 inscritos lá naquela história. Mas eu quero explicar... É, eu achei que ia ser mais rápido. Mas eu quero explicar para todo mundo, porque... Não, gente. Imagina que eu vou terminar meu canal. É só para poder direcionar uma história que eu estou a falar, tá? Eu vou... Já volto com vocês aqui. Não saia daí que tem novidades! Beijo! Tchau! Kaiquezinho, dá um oi aqui para a gente de novo, dá. Cadê ele? Kaique? Não colocaria o cesto embaixo do... Aham, também não vou colocar não. Está certo. Afasta o meu papel do cesto. Embora. Jardim. Onde, Luque? Já vou contar para vocês a novidade. Segura aí. Vamos lá, Kaique. Só para a gente dar um tchauzinho aqui rapidinho para tu. Não achei o Insta do café. Espera aí que já vou contar para vocês. O cesto de roupa suja poderia ser trocado por outro, mais fechado. É, aí vamos vendo como ele vai indo. Deixa eu ver aqui o Kaique. É Kaique. Kai-I-Q-E-M-A-G-A-G-A-S. Vamos ver. O Kaique, não estou achando você. Não está aparecendo aqui para mim. Por favor, cadê o Kaique? Se não, eu vou dar tchau aqui direto para você mesmo, porque agora eu já não tenho que correr aqui. Cadê o Kaique Magalhães, gente? Alguém está vendo ele aí? Gente, o Kaique, tem muita gente aqui. Está aqui, olha. Ah, era com Y. Por isso que o seu Kaique era com Y. Kaiquezinho, e aí? Vamos ver o que você aprontou aí. Ah, meu filho, é outra coisa. Vai. Agora você vai pintar de preto isso aí, tá? Meu, é outra casa. Fala, verdade. Kaique, socorro. Amei, 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 amei. Não é, cara? É um tapa que você já deu aí rapidinho. Você já resolveu isso. Você pode... Ah, está ótimo. Bota uma planta ótima aí. Lembre-se que o cesto de roupa suja, aquilo que você tem lá em cima, não é uma tampa. É uma banteja. Então, se você quiser, você pode usar esse tampo aí como uma bandeja de alguma coisa que você quiser colocar em cima, entendeu? Por exemplo, se você quisesse encher aí de fruta, você podia. Beleza. Entendeu? Não é verdade? Eu acho. Você pode encher de legumes, aí fica cheio de cenoura, sei lá o que que você usa. Não sei se você usa alguma coisa disso. Sim. Mas se você tiver, entendeu? Ela fica ali com alguma coisa, porque ela é uma bandeja aquilo ali. Você pode usar. Kaique, parabéns. Olha como fica linda as panelas vermelhas em cima do fogão. Você não acha? Estou falando sério. Estou falando de verdade. Tem outra vida para a cozinha. Você não acha bonito? Sim. Eu acho super legal. Ficou incrível. Dá um rolezinho assim mais para a gente ver. Ovo na geladeira. Tá? Muita gente escreveu aqui para você colocar a roupa suja sempre dentro da máquina. Aí é uma opção também, porque a máquina, na verdade, é verdade. Dentro dela tem um buraco que está vazio, que está perdendo espaço. Então, se você não quisesse ter um cesto de roupa suja, poderia ficar dentro da máquina. Na hora de lavar, você tira, aí você escolhe o que vai bater. Mas eu acho que está bom aquele cesto ali. Tá? Eu achei que está ótimo. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha te ajudado. Tenha gostado. Sua casa é linda. Muito obrigado. Obrigado muito pela dica. que acompanho muito o seu trabalho. Eu admiro bastante. Parabéns. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acompanha prioritariamente mais só as casas ou você também, às vezes, assiste Café com Luf? Ou já teve a oportunidade de... Não, acompanho todo o conteúdo. Todo o conteúdo? Tá, que legal. Na verdade, eu vou te fazer essa mescla de ideias que você dá para cada programa específico. Então, é o famoso garimpo de ideias que você vem jogando em todas elas. Então, o que você acha da ideia de ter um canal só para falar de Café com Luf? Ou mantém tudo misturado mesmo? Ah, eu acho uma boa ideia. Por causa que, como ele dá essa mescla, você consegue focar bastante em cada um. Então, um exemplo... Ou seja, quem gosta de Café com Luf sabe que vai achar no Luf. E quem gosta das casas fica mais no outro. E a gente faz assim. Tá bom. Eu vou começar. Eu estou começando agora essa história. Então, eu quero convidar você e todo mundo quem ainda não comprou o livro Espiral de Mudanças já está em pré-venda na Amazon. Então, é só olhar. E agora, também, eu vou entrar com esse novo canal só para poder falar das coisas mais de desenvolvimento pessoal que eu gosto muito na minha vida. Tudo acontece de dentro para fora. E como a gente vê acontecer, por que não compartilhar? É ou não é? Com certeza. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi especialíssimo. E eu amei a sua casa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Luf. Muito obrigado pela ajuda na minha cozinha. Arrasou. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, o Kaique arrasou no grau máximo porque ele conseguiu realmente fazer a história da cozinha. Então, eu vou contar para vocês aqui agora. Olha, o que que acontece? Vem algum tempo já, né? Que eu estava a fim de ter um conteúdo separado de arquitetura e decoração, casas. E esses que eu falo do Café com Luf com a Espiral. Então, eu vou começar, aos poucos, postar o Café com Luf mais nesse novo canal aqui. Eu vou fazer direito um desenvolvimento nesse canal, mas para você saber como você seguir, e eu gostaria muito que você seguisse logo, porque é importante, eu queria que você fosse aqui no meu perfil. Vai aí no meu perfil Life by Luf, aqui no Instagram. Entra aí, ó. Você vai ver que eu estou ao vivo e tal. E você vai ver que tem esse link aqui, ó. Clica nesse link aqui, ó, que você vai chegar nesse novo canal. Ó, vou clicar. Cliquei. Você vai chegar nesse novo canal aqui, ó. Não é que... Gente, é óbvio, viu? Não precisa nem falar que eu não vou... Não é que eu vou fechar um canal, só se eu estivesse muito doido. Não vai acontecer isso, não. Mas é que aqui, agora, eu vou ter um canal específico para falar só sobre Café com Luf e Espiral de Mudanças. Então, eu estou achando que foi muito pouco, hein? Nós temos 582 pessoas e só 106 inscritos. Já segue aí agora, estou esperando vocês. É só você clicar. Entra no Life by Luf. Tem esse link que eu coloquei aqui, ó. Entra lá, por favor, que vocês vão dar de cara com isso daqui. E aí, a gente vai aos pouquinhos, tá? Eu vou fazer uma história aos pouquinhos de chegar aqui para a gente falar sobre isso, tá bom? Hoje, nós tivemos um super pitaco que no início parecia um susto, porque eu falei... Gente do céu, o menino está dentro de um carro. Depois, gente do céu, a casa dele é bonita e eu não tenho nada para dar o pitaco. Aí, o que acontece? Você tinha lá muito pitaco para dar naquela cozinha. E você viu que ficou incrível e ficou bacana. Então, um grande beijo para vocês. Esse programa aqui vai estar, para quem quiser assistir ou recomendar, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Life by Luf. Tá bom? Gente, sobre o curso da Espiral, por enquanto, eu não vou mudar nada. Vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo no canal. Esse aqui é um outro canal de teste que eu ainda estou fazendo. Então, curso, aquelas coisas todas, a gente ainda mantém tudo lá. Calma, porque é teste. Estamos em beta, fazendo teste. Tá bom? Então, beijo para vocês e a gente segue juntos. Esse foi o pitaco. Quinta-feira tem mais, tá? Pitacos aqui, terças e quintas. Um beijo. O sininho está ficando pronto. Quando tiver, eu aviso. Beijo. Tchau. Tchau.